Ai, eu me seguro, viado. Atenção, temos atividade melhor. Mano, caramba. Essa é um antigo, vamos acabar com ele. Ai, olha a equipe, Marro. Cadê o último, Marro? Ele tá lá embaixo, não precisa falar não, pai. Não precisa falar não que eu sei, tá aqui, ó. Se ele me salvou, eu não tô na TV. Só pra garantir aqui, espero. Cadê o Marroqueiro? Só pra garantir aqui, ó. Não, a mina no Marroqueiro, só pra dar. Tá, concentra, 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 concentra. Não fala não, Marro, senso ver agora, pô. Fala não. Ah, tá, beleza. O que é, mancada? Não sei que era pra falar. Não, 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 não. Pede a graça o vídeo, pô. Você acha que eu vou deixar o vídeo meu, que eu te matei? Eu vou deixar esse cara falar que eu roubo? É ruim. Vamos, galera, vamos, galera, vamos, galera. Vamos, galera, action, action, galera. Porra, vocês são mais... Só pingar, eu tenho duas bolinhas. Eu tô olhando o meu defuntinho aqui, né? Jamais, vou sair de perto dele. O Zé do caixão, né? O Zé do caixão tá aqui, ó. Ó a mascarazinha dele de sem vergonha ali, ó. Eu vou até fazer uma dancinha. Aqui, Marro, pra você, ó. Aqui, ó. Ui, ui. Nossa, tibleg. Ó, claro que eu sei. É respeito isso, pô. É respeito. Ó, lá embaixo, lá embaixo. Não na casa que eu pinguei. Lá atrás, lá atrás. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O que é que é balaço no que é chato de binóquio girando? Vai andando, vai andando pra cima dele. Vai andando pra cima dele. Chegando lá, ele é marcado. Assim que ele desaparecer, eu marco. Ai, maluco, viado. Você errou, bolinha. Não, acertei. Tá marcado, pô. Pra ele não apareceu. É, pra você não aparece. Pra você não aparece. Aí, eu não deixo ele ficar desmarcado, não, Edinho. Se ele ficar desmarcado, aqui, Edinho. Aqui, 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 aqui. Tá descendo a montanha aí, ó. Senta o prego, Edinho. Coitado. Coitado. Quem que você é? Capitão do bop. Sou o capitão do bop. Ai, caralho. O malocano não fez nada, pai. Alô? Tô no aquecimento ainda. Ó, recrutinha. Recrutinha fez seus pontinhos. E aí, caralho. Ó, recrutinha.